Fala aí pessoal Youtube, aqui que é FalaGamerWoku fazendo mais um vídeo sobre a re... 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 retropectiva. Retropectiva. Isso mesmo, 2015. Bom, eu fiz um vídeo lá passando tudo que aconteceu em 2015 no meu canal... Pera aí, eu não... Eita, pô, pera aí, eu não abri o telefone do caralho. Fala aí galera, tamo aqui pra falar o que aconteceu nesse ano de 2015 pra gente no nosso canal. Vamo falar também o que vai acontecer pra 2016. E tamo aqui com os nossos amigos, os nossos colegas aqui. Se apresentam de um de cada vez. Vai, Nubi, você é primeiro, Nubi. Nubi, se apresente aí pro pessoal. Fala povo Nubi, eu falo Nubi galera, tô aqui. Nessa região retrospectiva, bem foda, né? Tô aqui com a minha amiga Luan, fala aí Luan. Fala aí, Luan. Fala aí meus vídeos aqui no canal. E galera, esse vídeo aqui, tô participando uma retrospectiva aqui nos meus amigos aqui no canal. E é isso, vamo pra retrospectiva. Bom pessoal, eu queria também agradecer você pelo 2 mil visualizações do meu vídeo, né? Valeu por isso. E pelo 131 inscritos que eu tô agora. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Pode falar. Eu quero. Deixa a gente tá nesse servidor aqui, todo mundo junto, que a gente tá começando uma... Do Metallic, né? Uma série. Uma série. Tá vindo aqui pra gente, que a gente vai postar. É, graças a esse cara aqui que hosteou pra nós, né? Metallic. Manda um salve aí pra gente. Mandar um salve pro Metallic. Um salve pro Metallic. Um salve pro Metallic, gente. E mais pra frente, né? Vamos fazer uma série de survival, né? Sim. Acabei de falar isso. Hashtag que a força esteja com o Metallic. É, que a força esteja com vocês. Tipo... E a força esteja comigo. A força esteja comigo porque tipo, toda vez que a gente for gravar a internet esteja boa para iniciar o serve para mim. Vai. Gente, voltando aqui. O servidor caiu. Porque eu não sei... Porque o noob de face, ele caiu, etc. E o noob, ele é... Ele é caidor, sabe, etc. Sim. Então, beleza, gente. É, o que? Então, os agradecimentos desse ano aí. Agradeço a meus filhos, meus irmãos, meus... Não, não é assim, Gui. Eu agradeço meu cachorro. Bom... Gente, eu ia começar a falar... Para aí um pouco, Gui. Para do meu lado. Bom, gente. Para aí. Para de subir. Para de subir. A gente está querendo falar agora da parceria que a gente teve este ano. Ah. Bom... Uma das parcerias. Vou falar. É assim. É... O Power Erka era nosso parceiro. Só que ele parou de gravar. É. E o What's Game. O Pedro. Mas agora a gente conheceu novos parceiros. Tipo... O... O Pedro. Eu vou explicar para vocês cada um, gente. O Pedro. Ele está... Ele está meio que ruim para gravar agora. Sim. Caso o tempo tudo. Mas ele tem o canal dele tudo lá. E o Cauã também está aí em férias. Sim, sim, sim. Agora o pessoal está de férias aí. Agora vai voltar a gente gravar tudo junto. Agora o... O Power Erka. O Power Erka. O Power Erka. O Power Erka a gente... Acho que a gente não chegou a trazer vídeo pro YouTube com ele. É um... É... Do PVP. Isso. A gente trouxe um só, mas... Ficou por isso mesmo. Acho que não gravou de novo com ele. E galera. Eu vim também agradecer a parceria com o Metallic também. O Noob que me ajudou muito pelo canal, etc. E também me ajudou a... A... Como eu acredito o vídeo. E graças a isso eu comecei o canal, etc. E é só... Vim agradecer a ele, senhor. Isso. Também... Quero falar também aqui. Que eu vou sempre estar ajudando aí o... O Guilherme. Quando ele quiser ser servidor, é só falar comigo. Posso abrir vários servidores pra vocês aí. Mano, é só falar comigo mesmo. Posso agitar vocês de qualquer coisa. Valeu. Calma. A gente vai chegar nos seis, gente. Calma. Bom, gente. É... Agora... Falando do Dark Bell. O Dark Bell, ele tinha uma... A gente deu uma parada. Eu ia jogar com ele. Eu ia gravar com ele. Por quê? Porque assim... Ele tava meio que... Vamos dizer assim... É... Tava ruim assim. Não tava postando vídeo. Agora ele... Deu uma reformulada no canal dele. Vou deixar o canal dele na descrição. É... O canal de todo mundo que tá participando aqui. É... Quem é nosso... Quem era? De quem é nossa bem? Até no turno do Power HB. Sim. Vai estar todo o canal de todo mundo ali na descrição. Uma olhada lá. Tudo o conteúdo bem legal. É... Quem mais, Gui? Que posso falar? É... Bom, esse pessoal aqui que a gente tá conhecendo agora. Sim pessoal, vai ter várias coisas novas, vai ter mais jogos, a gente vai gravar com nossos parceiros aqui, e queria agradecer mesmo por todos que estão presentes, e os nossos inscritos, estão ajudando bastante mesmo, e eu acho que é só mesmo, e feliz ano novo pra vocês, tá? Isso, agora 2016 o Gui enrolou, a gente vai tentar trazer mais vídeos assim, eu vou tentar gravar também agora pro Gui, surprise agora pro Gui também nisso, eu vou tentar ajudar ele a gravar assim também, que eu vou baixar o programa, para um pouco aí pessoal, para um pouco aí, e é isso aí, nova série aí também, minigames, novos servidores também que a gente vai estar trazendo, que a gente ultimamente está trazendo só a Crafatland, É, tá chato assim É só isso aí gente, a gente deseja um feliz ano novo aí pra vocês, deseja um bom pra gente, e que tomaram, tá? Tomaram, galera, pausa a parte, vai, 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 vai Não, vamos Vem me tá aí, tá? Vem me tá aí Não, pode tomar, pode fazer Feliz ano novo Feliz ano novo Só pra mostrar pra vocês que teve uma visita de um novo amigo, chamado Caraca Raivoso Então, vai começar Vamos tentar sobreviver, né Ok Só seguir reto aqui, que a gente está seguro Fala aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é Gui de Marocu, fazendo um novo vídeo com o THS Network Gente, é, tipo assim, ele não vai estar aqui falando, mas Eu vou estar aqui agradecendo ao banner dele, eu não pedi pra ele fazer, mas ele fez aqui Fala aí pessoal do YouTube, aqui no meu Gui de Marocu, fazendo um novo vídeo com o PowerCard Galera, deixa o seu like aí, que o vídeo vai ser massa E feliz ano novo aí pra vocês aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí